E o que vale é a festa, o aniversário corintiano, nesse dia histórico na Nelquímica Arena. O Marcelinho quer puxar uma corridinha, mas a galera tá segurando. Segura aí amigo, vamos andando, vamos andando. O título mundial de dois mil, representado aí pelo Marcelinho, pela galera que conquistou nos pênaltis contra o Vasco, o primeiro título mundial do Timão. Uma noite incrível, inesquecível na Nelquímica Arena. Tá na mão do Ricardinho, mano. Trovel na mão do Ricardinho. Foi o melhor em campo, né? Foi. Vagou muita bola. Comandou ali a meiota. Eu te amo. Eu te amo.